E no vídeo de hoje nós vamos falar do abacate, o abacate que contém aí vários benefícios para a saúde E nós vamos falar pra você de alguns deles, já que ele é um alimento que sofreu muitos julgamentos devido a sua quantidade de gordura Mas você sabia que a maior parte delas são monossaturadas? Ou seja, faz bem para o organismo As calorias do abacate dependerão do tamanho da fruta, em 100 gramas do alimento há 96 calorias e 8,4 gramas de gordura Além disso, ele contém fibras, vitaminas do complexo B, K e C, além de potássio e cobre a muitos tipos diferentes do abacate Variando em cor, tamanhos e forma Em uma dieta equilibrada, consumir abacate ajuda a proporcionar diversos benefícios para a saúde Por isso, coma uma quantidade moderada, sem culpa e desfrute das vantagens nutricionais do alimento 1. Pode diminuir a pressão arterial O consumo de abacate ajuda a reduzir a pressão arterial Isso acontece devido a presença de potássio no alimento Esse nutriente ajuda no controle da hipertensão Diversos estudos já mostraram isso 2. Afasta o colesterol Apesar de ser um alimento rico em gordura, o abacate ajuda a combater o colesterol ruim no organismo A fruta possui gorduras insaturadas que agem diminuindo a absorção do colesterol no intestino 3. Faz bem para o coração Ele é um alimento com alto teor de gordura do tipo monossaturadas O que torna um alimento aliado do coração 4. Diminui o cortisol O cortisol é aquele hormônio do estresse A fruta possui também em sua composição substâncias antioxidantes Chamada glutatiotina Que é a substância natural produzida pelo organismo Por isso, ao consumir abacate, a pessoa consegue reduzir o cortisol Que é o hormônio do estresse 5. Contribui para o bom funcionamento do intestino O abacate é fonte de fibras solúveis Ajuda na regulação do funcionamento do intestino Além disso, as gorduras monossaturadas presentes no alimento Auxilia na lubrificação das fezes 6. Faz bem para os olhos O alimento possui antioxidantes como carotenoides, luteína e zexatina Que são substâncias importantes para a saúde dos olhos O consumo dessa substância ajuda a reduzir doenças como catarata Que ocorre quando o cristalino fica opaco E a degeneração macular que leva a perda progressiva da visão Por isso, comer bastante abacate beneficia a saúde ocular a longo prazo Ajuda também a perder peso Já que a fruta aumenta a sensação de saciedade E assim adia a fome Previne a osteoporose Porque contém zico, fósforo, cobre, cálcio e selênio Que são benéficos para os ossos Diminuindo assim o risco de osteoporose Pois aumenta a densidade mineral óssea E tem mais, gente Ajuda a aumentar a imunidade Ajuda a deixar aí a tua mente mais leve São vários benefícios Agora me conta como que você gosta do abacate Vou ficando por aqui Deixa o joinha, compartilha e se inscreva no nosso canal E aí E aí